É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Kaiquei, lançando só as bruxarias Copiou? Aí, aí, Zed! Só putaria pra dentro da sua vela, porra! Bota pra balançar a quebrada aí! Bota pra balançar a quebrada aí! O dia de DKM se vai te tacar, piró! Chama, chama Geraldo, pode pra rolar A botaria, tacap, 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 pica só no fim! Chama, chama Geraldo, pode pra rolar A botaria, tacap, 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 pica só no fim! Taca, 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 t O que é isso? Mas não te destrói, outro te leva só Mas não te destrói, outro te leva só Quando entra no pico, ali, pra mim, pra dormir Mas não te destrói, outro te leva só Mas não te destrói, outro te leva só D.D.K.I. Lançando suas bruxarias Aê, aê, Zé Só uma putainha pra dentro da sua vela, porra Bota pra balançar quebrada Chama, chama Geraldo Bosi pra rolar a putaria Taca, 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 taca Fica essa nozinha Chama, chama Geraldo Bosi pra rolar a putaria Taca, 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 taca Fica essa nozinha Taca, 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 pica na salmo数 Pica na, pica na salmo数 Taca, 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 pica na salmo数 Pica na salmo数 Pica na salmo数 Somaliществano ela figurando Ico na picitim color SantampeDie common Taca, pica na pigitim color Uma ti distrói Audrey selena boy, son tour Uma ti distrói Eu sou da pica, balei E cana pica, balei E cana pica, balei Um marido de strada Eu sou da pica, balei Um marido de strada Eu sou da pica, balei